Olá, coleguinha! Oi, 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 oi! Oi! Tudo bom? Olha eu aqui, coleguinha! Cadê os coleguinha? Coleguinha, coleguinha! Você tá aí, coleguinha? Olha eu aqui! Coleguinha, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que o vídeo vai chegar aí, tá bom, coleguinha? Mas deixa eu falar aqui. Eu vim aqui hoje aqui, dar um beijo no coração de vocês, ótimo sábado, e eu vou fazer um grude aqui, né? Eu tô com o meu filho, vai receber os coleguinha dele aqui daqui a pouquinho, já estão chegando aí as crianças daqui a pouco, pra poder fazer trabalho de casa, né, coleguinha? Eu fico feliz cada vez que eu recebo os coleguinha do meu filho aqui em casa. E aí eu tinha que fazer um lanchezinho pras crianças. Falei, o que que eu vou fazer hoje? Vou fazer um arroz doce. Ai, coleguinha! Vamos no doce, 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 doce. Arroz doce é coisa simples, né, pessoal? Muita gente sabe fazer, mas eu vim gravar, tá bom? Vamos lá? O que que eu vou usar? Vou usar um copo cheio, bem cheio de arroz. Vou usar leite. Eu vou usar cravo. Hum, delícia! Vou usar leite de coco. Vou usar leite moça. E vou usar 500, 600 gramas de água. ML de água. Grama não, ML, né, coleguinha? Tá bom? Vamos lá? Eu vou lavar o arroz e vou levar na panela e vou mostrar pra vocês passo a passo como que eu faço, tá bom? Vamos lá? Vem comigo, coleguinha. Vamos lá, coleguinha, aqui, ó. Já lavei o arroz, tá, coleguinha? Botei na panela com água, tá aí. Agora eu vou esperar esse arroz cozinhar e depois eu vou vir temperando ele e vou mostrando pra vocês passo a passo, tá bom, coleguinha? Já, já voltamos. Vamos lá, coleguinha? Olha aí, coleguinha. Vamos colocar o tempero. Arrozinho já está cozido. Olha como é que rende, pessoal. Um copo de arroz bem cheio, ó. Vamos botar o tempero agora. Vamos botar aí o leite. Tá, coleguinha? Vou botar o leite. Epa! Ó. Um litro de leite, tá, coleguinha? Que eu vou colocar aqui. Ó. Vou botar o leite. Leite de coco também, coleguinha. Vou colocar. E eu vou colocar o leite moça. Também. Vou colocar o leite moça aí, coleguinha, ó. Leite moça. E eu vou botar o cravo. Vou colocar o cravo também, coleguinha. Vou temperar aí. Peraí um pouquinho de cravo ainda. Cravo você bota o teu gosto, a quantidade que você quiser, tá bom, coleguinha? Aqui, coleguinha. Vou colocar aqui umas três colheres de açúcar. Tá, coleguinha? Vou botar só três. Porque eu botei leite moça. Leite condensado. E o leite condensado já tem açúcar. Vou dar uma mexidinha e vou deixar ferver. Ó. Deixa eu dar uma dica aqui pra você, coleguinha. Vai ferver aqui e ele vai ficar bem grossinho. Daqui a pouco eu mostro, tá? Vou te dar uma dica. Eu não boto porque minhas crianças aqui não gostam. Mas se você quiser, você pode botar coco ralado. Você pode botar amendoim. Tá, coleguinha? Só não vou botar porque minhas crianças não gostam, tá? Volto já. Ô, coleguinha. Vamos ver, coleguinha. Olha, coleguinha. Isso aí como é que tá. Que delícia. Olha isso, coleguinha. Tá vendo, pessoal? Tá grossinho. Olha como é que fica gotoso. Vou chegar aqui mais perto aqui pra vocês poderem... Pra vocês poderem acompanhar, ó. Tá vendo, coleguinha? Ó, olha que delícia. Tá bom? Ó, vou botar no pratinho já, já. E vamos comer, tá bom? E ó, coleguinha, vou mandar uns beijinhos. Tá bom? Vamos mandar um beijinho? Pera aí. Olha isso, coleguinha. Olha que delícia. Ó, olha, coleguinha. Ai, coitada. Olha, olha. Olha isso, coleguinha. Hum, olha, coleguinha. Muito bom, né? Tá aí, coleguinha. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, tá bom? Compartilha o vídeo. Curte, comenta. Tá bom, coleguinha? E se inscreva no canal. Hoje eu vou mandar beijo. Quero mandar beijo pros coleguinha. Ai, coitada. Quero mandar beijinho, beijinho, beijoca. Para a Neide, tá bom? No canal da Neide Leite. Neide Leite, coleguinha. Beijinho pra você. Quero também mandar beijo também pro canal da Rose na Cozinha. Ai, coleguinha. Rose na Cozinha. Ah, eita, Jesus. Animou. É... Quero também mandar beijo pro canal. Meu cantinho de casa. Cantinho de casa. Beijinho pra você também. Tá bom, minha flor? Olha aí, coleguinha. Beijinho, beijinho pra todos. Beijinho também pra Gislaine. Gislaine, Cândido, canal Gislaine, Cândido. Gislaine, Cândido. Tá bom, coleguinha? Ó, beijinho pra você também. Também quero mandar um beijo pra Julita, Bueno, Francino, canal da Juju. Um beijo pra você. Bom, minha...